Olá, seja bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para empresas, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Kezi Adria, jornalista, coach e mãe de dois filhos. Hoje a entrevistada é Kezi Adria, jornalista e coach. Kezi, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Muito obrigada pelo convite, Jun, que estou muito feliz de estar aqui conhecendo essa casa, participando dessa audiência, com certeza nosso bate-papo vai ser muito gostoso. Com certeza. Alegria, né? São dois amigos que estão retomando muitas coisas que viveram, né? Sim, uma amizade de longa data, nós que somos da mesma carreira, né? Seguimos na área da comunicação, tivemos a oportunidade de trabalhar alguns anos juntos no Grupo Liberal de Comunicação, fazer projetos inovadores também juntos, isso é maravilhoso. Que dão frutos até hoje, inclusive. Com certeza, deixamos uma herança muito boa, né? Com muita alegria, a gente pode se recordar disso. E obrigada, viu, por poder te reencontrar num momento tão especial. Que bom, Kezi, que bom. Eu quero aproveitar a nossa conversa, na verdade, começar ela, Kezi, a partir de um ponto, tá? Eu queria começar falando sobre transição de carreira, tá? Que é essa experiência, você viveu, eu vivi, mas o interessante não é só viver, no meu entendimento, é compartilhar isso, porque isso cedo ou tarde, acho que todo mundo vai acabar passando por isso. Você era uma jornalista trabalhando num regime CLT. Na transição, passou a ser uma coach no formato autônomo. Como foi isso, Kezi? Olha, a transição, ela precisou ser muito bem estruturada, tanto na parte documental, quanto psicológica, né? Porque eu venho de uma carreira dentro de redação, como CLT, e prestando serviços, desenvolvendo projetos, e tendo uma experiência muito rica e bem sucedida. Mas, em determinado momento, eu senti que eu precisava alçar novos voos, buscar novos desafios, e a transição para ser uma MEI, para ser uma microempresária, ela foi desafiadora, porque eu sentia que, primeiro, eu tinha que me preparar. Porque você, quando é um profissional com carteira registrada, você não tem algumas preocupações, né? Como garantir o seu salário, porque você está dentro de uma empresa que tem o compromisso contigo, e quando você sai para o mercado como microempresário, você faz o seu rendimento dia a dia. Sim. Então, essa visão empreendedora, essa energia da criação, isso eu não me achava ainda apta. Mas, como surgiu esse desejo de trabalhar com o coaching e treinamentos em company, eu falei, meu, é hora de arriscar. E eu posso dizer qual foi, assim, o ponto de mudar a chave? Quando eu completei 40 anos. Olha que interessante. Sim. Quando eu completei 40 anos, eu me perguntei se daí 10 anos, ou seja, quando eu estivesse com 50, se eu queria estar fazendo aquilo que eu estava realizando neste momento. E eu não me via dentro de uma redação, dentro de uma rotina ditada pelos outros. Mas eu queria ter liberdade de fazer escolhas, de visitar empresas, de estar com gente. Sim. Em que aquilo que eu gosto, que é trabalhar com o desenvolvimento humano, pudesse impactar na minha vida em primeiro lugar. O Kézi, nesse processo, eu queria ouvir de você, qual é o papel do medo? Como que ele se apresenta nesse processo de transição? O medo é danado, né? E democrático, né? O medo, ele te protege, mas ele também te segura. Você trabalhar o medo, primeiro, você tem que reconhecer que é um medo. Sim. Você precisa aceitar que este medo tem um impacto na tua vida. E você tem que entender se esse impacto te agrada ou não. Te auxilia ou te prejudica. No meu caso, que tinha um desejo de ser MEI e que eu tinha descoberto há pouco tempo, o medo era, será que eu estou preparada? Será que eu vou conseguir rendimentos? Será que as pessoas vão acreditar no meu talento? Porque, como jornalista, eu tenho uma carreira de 20 anos. Mas e agora, como uma profissional de treinamentos? Então, o medo, ele me trouxe alguns desafios de entendimento de como eu estava, o que eu precisava desenvolver e como encarar isso. E eu sou meio cara de pau, né? Eu falei assim, medo, você pode até vir comigo, mas sou eu que vou falar mais alto. Quem dá as regras do jogo aqui sou eu. É, mas não é fácil, Jun, que falando assim parece tão simples. Eu lido com profissionais no meu dia a dia, que eles enfrentam o medo em várias circunstâncias e impactando tão negativamente em suas vidas, que eles não se permitem, inclusive, a ser feliz naquilo que fazem. Sim. Né? Então, lidar com o medo, adorei a pergunta. Lidar com o medo é uma forma muito corajosa de acreditar em você. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha faixa etária a partir dos 30 anos foi acreditar em mim, no meu potencial, em primeiro lugar, sabendo o que é que eu tenho de bom. E a partir disso, usar, beber dessa fonte o tempo todo, que é o que me sustenta. E aí os medos que vêm da dúvida, que vêm da insegurança, que vêm da ansiedade, eu passei a dar a voz no tom da proteção, mas não no tom do congelamento, sabe? Agora, o que a jornalista Kese Adria contribuiu para a coach Kese Adria? Olha, a jornalista Kese Adria, ela teve a oportunidade de ter uma carreira muito bem sucedida, com muitas oportunidades. Encontrei pessoas extremamente competentes para me formar profissionalmente. Eu posso citar vários nomes, né? Flávio Barbosa, o doutor Gessir Bianco, Diógenes Gobo, que são indivíduos, assim, com a história no jornalismo incontestável aqui na nossa região. E isso me ajudou, então, a criar ali, primeiro, padrões de ética e um discernimento de como utilizar a minha competência para disseminar boas notícias. Porque se você pegar no meu currículo, não tiveram tantas matérias que fossem polêmicas, que fossem maldosas. Porque eu tinha uma retaguarda muito boa e com uma ética incrível, que me ajudou a ter uma projeção que me possibilita, até hoje, falar disso com tranquilidade. Recentemente, só para você entender do que eu estou dizendo, eu já não estava mais em redação. Eu encontrei uma pessoa numa visita de prospecção de cliente, e aí ela falou assim para mim, essa empresária, olha, eu acompanhei a sua carreira desde o começo. Falei, que ótimo. Ela falou assim, e eu abri a minha porta, da minha empresa para você entrar e apresentar um projeto que eu nem sei o que é, por conta da sua história profissional. E isso, para mim, é um grande troféu. Porque ela nem sabia o que eu tinha para oferecer. E sabe o que isso resultou? Um contrato que já foi renovado três vezes. Olha que interessante isso. Com impacto, trabalhando líderes, que é o meu foco de atuação, somando mais de 50 líderes. Olha que interessante. O Kézio, nesse momento, você me fez rememorar, e você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito, da leitura bíblica. E me remeteu agora a um versículo do Antigo Testamento que diz assim, O bom renome vale mais do que o ouro e a prata. Ou seja, esse cuidado que a Kézio e a Adria teve de cuidar do próprio renome, não é por um momento, e aliás, não é só para a Kézio, para qualquer pessoa, isso vale para a vida. Sim, com certeza. Com certeza. No coaching, eu escolhi um lema, e o meu lema é honre e respeite a sua história. Porque nós somos bons naquilo que nós sabemos contar, como experiência e aprendizado. Então, honrar a sua história é você ter uma mente tranquila, uma consciência tranquila, e uma certeza muito grande que você fez tudo o que podia. Se você tem dúvida disso, é porque ainda dá para ir um pouquinho mais. E honrar é exatamente isso, você saber que você fez tudo o que podia no seu melhor, ainda que erros tenham acontecido, porque acontecem. Faz parte do jogo, né Kézio? E a gente não sabe tudo. A questão é aprender com o erro, escolher não errar mais daquela forma, vamos nos permitir errar diferente. Sim, sim. E quando a gente honra a nossa história, a gente dignifica quem somos. E dignificar, e ter respeito por si, porque você vai me respeitar também. E isso não é piegas. Assim como o amor não é piegas. Você citou a questão bíblica, e eu vou um pouco mais além do amor universal, que não olha a quem, né? Sim. Então nós percebemos muitas vezes que todos, que grande parte das pessoas estão travestidas de juízes, mas vestindo camisa, vestindo calça jeans, vestidinhos, mas são juízes. E quando eles olham para o outro, eles rotulam e saem distribuindo carimbos. E nem sempre nós estamos com uma visão real da situação, do todo, do comportamento das pessoas. E foi isso que me levou para o coaching. Como olhar para o comportamento das pessoas e ajudá-las a ser bem sucedidas e felizes, como são e como desejam ser dentro do possível delas. Kézio, dentro desse aspecto, eu gostaria muito que você comentasse um pensamento do Walt Disney, que diz assim, ó, se você pode sonhar, você também pode fazer. Comente isso, Kézio. O que é o sonho? O sonho é você permitir entender que há uma possibilidade. E se há uma possibilidade, você olha e se vê dentro dela. Isso é o sonho, na minha interpretação. Então, quando você reconhece que aquele sonho está dentro da sua possibilidade, da sua expectativa de vida, porque tem que fazer sentido para você. Com certeza. Os seus esforços, a sua energia, o seu tempo, o seu investimento, tudo é direcionado para isso. A grande questão, Junque, na minha singela opinião, as pessoas não se permitem mais a sonhar porque elas se tornaram imediatistas. Eu quero para agora, você está entendendo? E isso faz com que o imediato fique superficial. E quanto mais superficial fica, mais as pessoas começam a achar que está normal. E aí você fala assim, qual é o seu sonho? Ai, eu não tenho tempo para isso. Mas a gente precisa ter motivações. Pode ser pequenos sonhos ou grandes sonhos, mas são eles que direcionam a gente para caminhar para algum rumo, para algum lugar. Porque sem sonho a gente não realiza. Esse foi o maior desafio que você encontrou agora na profissão de coach, treinando as pessoas, os profissionais? As pessoas não sonham mais. E por que, Kesi? Porque elas acham que é bobagem, assim como amar é uma bobagem. Eu preciso sobreviver. E com isso elas perdem o propósito da vida. Junque, você quer ver uma pessoa desesperada? Pergunta para ela, assim, qual é o sentido da tua vida? Quando você for embora, imagina que amanhã você não vai mais estar aqui. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Qual é a história que elas vão contar que é o seu legado? É o trabalho? É o dinheiro? É uma família? Muitos nem têm uma família estruturada. E aí fica aquele eco. Porque as pessoas não esquecem que a nossa vida é constituída por pilares. Vê se você concorda comigo. Nossa vida é constituída pelo pilar da vida pessoal, o ser individual que você é. Pelo seu pilar da carreira, onde você usa o seu talento, o seu desenvolvimento, que você busca uma colocação no mercado. Tem o pilar financeiro, porque tem que ter uma recompensa material, que a gente vive no mundo material. E tem o pilar da espiritualidade, que é aquilo que une e traz o equilíbrio dos outros pilares para que a gente não ceda, não desmorone em algum momento. Porque muitas vezes a pessoa tem um ótimo salário, tem um trabalho maravilhoso, mas ela não tem tempo para a família e ela não cuida do seu eu equilibrado, espiritual, mental, emocional. Ela é feliz? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ela tem dinheiro. Mas ela tem emprego. Aí tem aquelas... Ela tem até reconhecimento social, né? Tem. Que é o que mais há. Ou o que mais se busca hoje, né? Veja as redes sociais, o impacto que elas trazem na vida das pessoas. Até das crianças, né? Então a gente percebe que também não adianta você ter dinheiro, ter uma boa espiritualidade, mas não cuidar da sua saúde. Como Deus pode operar na sua vida se você não cuida do seu corpo? Não faz uma boa alimentação, não pratica uma atividade física, que esse pilar está ruim do dia a dia. E você está dizendo, não, mas Deus está comigo. Tem coisas que o dinheiro não paga. Tem? Não. Então nós precisamos entender que quando a gente olha para o ser humano, seja ele um profissional, uma mãe, um pai, um aluno, um professor, todos os profissionais de qualquer categoria, se a gente não vê nele um ser integrado com quem ele é e com o sonho que ele tem, que pode ser um sonho simples, de aos 60, 70 anos ser aposentado e viajar o mundo inteiro. Ou começar uma nova carreira. Ou construir uma casa nova. Ou mudar a sua carreira para poder, aos 50, ter a oportunidade de trabalhar com pequenos grupos, trabalhando temas específicos, que foi o que me motivou. Sim. As coisas não têm sentido e todo o esforço não gera comemoração, entende? Não gera em nós a motivação que a gente precisa para o amanhã. O que você... Hoje em dia, presta atenção, você que lida com muitos empresários aqui, pergunta para ele como está a sua vida. Sabe o que ele responde? Pô, cara, está corrido, hein? Não tem tempo para nada. Isso é bom? Não. Para mim, não. E por que fala com tanto orgulho? Exatamente. Eu falo também, tá bom? Eu me pego várias vezes. Eu estou na correria, estou na loucura. Aí eu paro assim, boa, porque fui eu que escolhi isso. Mas hoje, Jun, que eu consigo fazer coisas que durante quase 20 anos eu não consegui fazer. Um exemplo, buscar meus filhos na escola. E parece que é uma atitude, ela assim, simples, mas o significado que ela traz... É maravilhoso. Pode parecer bobagem. Que é, Z, buscar um filho na escola, coisa mais chata. Imagina você se deparar com uma situação em que não tem ninguém para fazer isso por você. E a sua criança, a sua riqueza, seu bem mais precioso está lá te esperando. Então, isso foi muito importante. Dentro do meu processo de sonhar em fazer algo que me desse flexibilidade, que me proporcionasse fazer os meus horários. Então, está corrido? Está corrido, mas eu sabia que seria assim. Mas o meu horário de estar na porta da escola ninguém me tira mais. Entende? Está certo. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz Kese Adria. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Um lugar único, exclusivo, projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado, no centro de Americana, próximo à Avenida Brasil, com uma proposta arquitetônica diferenciada, rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz Kese Adria, jornalista e coach. Kese, nessa segunda parte da entrevista, eu sempre, eu deixo ela para que a gente possa conversar de aspectos um tanto quanto subjetivos. Eu queria saber, Kese, de você. Você falou do legado. Eu queria saber qual é o legado que a Kese Adria vai deixar primeiramente para os filhos. O legado que eu deixo para os meus filhos é um legado que mostra que eles são competentes, que eles podem sonhar, assim, que a vida é cheia de oportunidades e que eu sou a primeira, o grande exemplo que eu quero deixar de que as oportunidades existem. Porque a mãe deles, aos 40 anos, saiu de uma condição segura, com uma carreira consolidada, para transitar por novos ares, por novas perspectivas, e que ainda assim foi bem sucedida, porque eu me considero bem sucedida hoje. Faz quatro anos que eu me tornei microempresária. Faz quatro anos que eu trabalho com treinamentos dentro das empresas e conheço pessoas incríveis que não conseguem enxergar o brilho que tem. E eu enxergo. E eu me esforço muito, Jun, que sabe que é muito? Sim. Para que eu, ao sair de lá, eles tenham a mesma visão que a minha. Porque, tecnicamente, eu apresento para eles as competências que eles têm. Então, o legado para os meus filhos é acredite e vai. Porque também não adianta ficar sentado, sonhando, imaginando, porque não é assim que as coisas chegam. Nós precisamos ser perseverantes. E a mãe deles é muito perseverante. E o seu legado para a vida, para a humanidade, eu diria? O meu legado para a vida, eu, há mais de 15 anos, não dá mais, o Gabriel tem 18, meu filho mais velho, há mais ou menos uns 20 anos eu trabalho, com questão de espiritualidade, eu sou voluntária nessa área. E o meu legado nisso são as mensagens que eu deixo nas minhas palestras, nos meus treinamentos para mulheres, para idosos, para adolescentes, que transitam dentro desse projeto junto comigo, mostrando que essa vida é uma vida de oportunidade, que nós temos uma imensidade espiritual espiritual à nossa disposição que nos protege e torce para que a gente saia dessa vida melhor do que nós entramos. Esse é o seu conceito de Deus, Kézi? O conceito que eu tenho de Deus é que Deus, Ele está em tudo e Ele está em mim. E a partir do momento que Ele é a força, eu tenho Deus em mim, porque eu sou forte. Kézi, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os entrevistados que sentam nessa cadeira e provavelmente você já deve até saber qual é. Kézi, o que é a vida? A vida é oportunidade. A vida é a grande escola que nós viemos com o compromisso de superar algumas tendências que nós trazemos no nosso registro de vida. É um grande trampolim para que a gente supere nossas perspectivas iniciais que elas são sempre rasas, porque a gente não acredita que pode mesmo, mas conforme a gente vai ganhando espaço, potencial, as coisas vão acontecendo e a gente fala é para mim, é para mim. E essa oportunidade é linda. E é a vida que dá. A vida, ela é generosa no aspecto de colocar pessoas certas para nos impulsionar. Nem que seja aquele tapinha na bunda que a gente acha ruim. Sim. Mas o que é salvífico? Isso faz a diferença. A vida nos ensina a lidar com as diferenças. Melhor exemplo, a família. A família é nosso grande laboratório para aprender a lidar com o mundo, porque ali são muitas pessoas diferentes interagindo juntas. Não importa se saíram do mesmo lugar. São indivíduos com dores, necessidades, expectativas de fazer sonhos que fazem com que tomem rumos diferentes. Então, a vida é realmente a linda oportunidade que Deus nos dá para ser feliz. Embora a gente ache que felicidade é algo assim que venha num pacotinho. Trazido, sei lá por quem, Fada Madrinha, os deuses do Olimpo, não sei, as pessoas esperam a felicidade vir de presente. E nós aprendemos que essa centelha que brilha é aquela que ilumina o nosso caminho para a gente buscar as coisas que a gente precisa aprender nessa vida. Outro dia, eu estava conversando com uma prima minha, ela teve câncer de mama, ela tem a mesma idade que eu. e o câncer nela foi um grande aprendizado para ela e para a família porque uma mulher aparentemente frágil se mostrou extremamente forte. Ela descobriu seu campo missionário a partir dessa dor e a cura veio com uma celebração da vida. O que é celebrar a vida? É viver um dia por vez. É viver um dia com a plenitude de que se ele não foi bom, eu tenho uma parcela de culpa nisso e se ele foi extraordinário, eu tenho também uma grande parcela de participação nisso. E a grande questão nossa que às vezes a gente não vive hoje e nós precisamos viver hoje porque a vida é hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo na hora que eu saí do estúdio. Esse momento aqui é o mais importante da sua vida? É o agora. É o momento mais importante porque ele é o agora. Ele é a única coisa que eu tenho. Eu tenho você, toca aqui na minha mão, você é real. É agora que vale. Entende? E o que eu vivi há uma hora atrás é só experiência porque eu também não tenho como voltar ao passado. Eu não posso voltar e dizer assim, vou fazer diferente, vou entrar cinco minutos depois no estúdio. Não é assim que funciona. Então, como é que a gente trata, por exemplo, as situações de ansiedade, síndromes tipo a do pânico, depressão, que assola 60% da população mundial vivendo hoje. Entendendo que o hoje é a única oportunidade que nós temos. E o hoje, não é o hoje lá 10 horas da noite, não sei que horas que você está vendo essa entrevista, mas não é logo mais. O hoje é agora. Porque daqui a pouco eu também não sei como vai ser. Sim. O Kesi, nesse sentido, o futuro, ele te assusta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O futuro, pra mim, ele é exatamente o novo que eu busco todos os dias. Junk, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é não lamentar experiência. Né? E nós, todos nós, eu, você, quem está me ouvindo, todos nós tivemos experiências que não foram legais. Ou a gente foi demitido, ou algum amigo nos traiu, uma pessoa violou o pacto de confiança, né? Ficamos doentes, tivemos circunstâncias aparentemente injustas, mas peraí, tudo isso faz com que no amanhã a gente tenha condições de retomar, talvez do zero. Uma coisa que eu gosto muito quando eu penso nisso que você me perguntou do amanhã, é relacionando a uma pesquisa que foi feita, eu não vou me lembrar agora por qual instituto, mas é um instituto americano em que eles fizeram uma pesquisa sobre o nosso banco de ideias, né? Banco de tomadas de decisões. E eles compararam a nossa mente como se ela fosse um banco, realmente. Imagina um banco que você deposita o dinheiro. Ali tem as possíveis tomadas de decisão da sua vida. Interessante essa ideia. E aí, o que que acontece? Você, quando você dorme, seus neurônios, seu corpo, tudo entra num outro estado, que é pra se recompor, trabalhar energia. Então, quando você acorda, você acorda com o seu banco cheio de possibilidades, porque ele tá livre. Então, conforme você vai tomando decisões, você vai consumindo esse crédito. Então, essa pesquisa demonstrou que se você tomar decisões importantes, tipo, depois das quatro da tarde, sua chance de errar é de 37%. As decisões por traição são tomadas também no final do dia, quando o seu processo de discernimento e prioridade está já esgotado. E isso é muito louco, porque nos convida a entender o seguinte, vamos organizar o nosso dia de uma maneira que possibilite que você tome as melhores decisões nas primeiras horas do dia, porque ali sim você tem certeza que você tá pleno na decisão, na ação que precisa ser feita. Passado esse período, você já está com seus créditos um pouco menores. Ah, mas a mente humana é infinita. É, mas nós temos um cansaço que ele é físico e mental e a ciência já comprova isso. Então, eu trabalho com produtividade, né? Então, quando eu vou conversar com os meus líderes, eu ajudo eles a organizarem o seu tempo de uma maneira que as suas prioridades, elas sejam reconhecidas um dia antes. Porque o que vier de urgência e de circunstancial, você consegue encaixar sem desespero, sem usar tanto o seu banco de decisões e a sua reserva fica preservada o mais tempo possível. E por isso, momentos de descanso são importantes. Estou falando muito? Posso continuar? Posso continuar. Os momentos de descanso são importantes. Por exemplo, no meio da manhã, sabe aquele cafezinho? Sei. Ele é importante porque ele desacelera, desliga e liga de novo o seu estabilizador. Você almoça, você tem o hábito de tirar uns 10, 15 minutinhos? Olha que lindo. Eu nunca me permitia isso até 4 anos atrás porque eu achava que era sem vergonha da minha parte. Eu faço isso há décadas já. Almoçar e não descansar. Hoje, eu consigo ficar sem culpa porque é recarregar a bateria entre 10 e 20 minutos. Não mais que isso. Então você consegue retomar o seu processo com saldo. Um saldo bom. e aí quando começa a cair de novo a sua produtividade já está acabando o dia que fisicamente já é um sinal que é hora de parar. Então aí você vai para uma academia, você vai para a faculdade estudar outras coisas, né? E aí você tem o melhor aproveitamento do seu banco de decisões que está no seu campo mental. E isso é maravilhoso. Isso já é comprovado cientificamente. E nós, seres humanos, somos cheios de possibilidades. Com certeza. Por isso que o futuro não deve amedrontar porque ele está no nosso comando no aspecto de viver hoje. Se eu quero ter uma casa própria e eu tenho um terreno, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um projeto, tenho que comprar um material de construção, tem que aprovar esse projeto, tem que aprovar o projeto, tem que ter um cronograma que considere dia de chuva, dia de sol, feriado, certo? E aí você sabe que dia a dia aquilo vai acontecer no que está programado para o dia, se nada de errado surgir ali. Então, você sabe que amanhã vai levantar a parede da cozinha. Depois da manhã vai fechar aquele cômodo para abrir o dos quartos. Não depende do amanhã, isso? Sim. Mas você já programou, já programou. E isso é uma dádiva, você ter uma clareza do que a vida tem para ti. Maravilha. É, clareza. Ah, mas eu não tenho controle se amanhã tudo der errado. Eu morrer, eu for demitido, aí você vai administrar o seu hoje demitido diante dessa perspectiva. Com certeza, no dia seguinte você vai estar com o seu currículo atualizado, você vai ter um cronograma da onde as agências que você vai procurar, ou você vai fazer uma nova formação para melhorar a sua capacitação profissional. Concorda que a partir do hoje que você tomou as decisões? Sim, com certeza. E é nisso que as pessoas não entendem. Viver o futuro só traz ansiedade, Junque. Sim. E a gente encontra muitas pessoas ansiosas. E a pessoa ansiosa, ela é desequilibrada. Ela é a flor da pele. O corpo reúne doenças psicossomáticas que trazem muita indisposição e gravidade também. Porque nós precisamos estar inteiros para lidar com o dia a dia. E a ansiedade pode nos adoecer a qualquer momento. Seguramente, seguramente. Kese, conversar com você é sempre uma grande oportunidade. É sempre muito bom revê-la. E eu gostaria que você fizesse aqui. Pena que o nosso tempo, ele tem uma certa limitação. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou agora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou até agora este momento, esse bate-papo entre amigos. Entre amigos. E que vai ficar para a eternidade. Com certeza. Gratidão. as minhas considerações são em torno das nossas possibilidades. Você vai sempre ouvir eu falar disso. Acredite que há possibilidade. Talvez não seja do jeito que você quer. Talvez não seja na hora que você quer. Talvez não seja com a pessoa que você quer. Mas existem possibilidades para que nós tomemos tomemos decisões que vão nos aproximar do nosso sonho. E se tem uma coisa que eu desafio você você, meu amigo com certeza a encarar de frente ao seu sonho. Faça ele virar realidade. Faça ele ser o motivo que você acorda com desempenho com vontade com motivação. Porque ninguém vai poder plantar um sonho em você. Não espere isso do marido da esposa da namorada da amiga do patrão. Não espere. Porque ninguém tem esse poder sobre nós. Então sonhar como o Walt Disney disse, é possível de realização sim. Porque é aquilo que está no seu comando e a vida que Deus nos deu é exatamente um exercício sobre o comando para ser feliz. E eu acredito na felicidade. maravilha. Kézzi, mais uma vez agradecido pela presença espero revê-la em breve e sempre que passar por Santa Bárbara passa aqui, toma um café vamos conversar e vamos celebrar essa amizade de longa data. Sucesso para você. Obrigado. Eu sei que você está realizando um sonho e eu sou muito grata à vida que abriu essa possibilidade a você. Vai com tudo. Eu que agradeço. Obrigado Kézzi. um abraço para todos. Você acabou de assistir o programa Empresários em Destaque. Nós voltaremos numa próxima edição com o conteúdo do Mundo dos Negócios. Um forte abraço e até mais.